Na manhã de dia 6 foi inaugurada a sede de campanha de José Manuel Maldonado, candidato do PSDA à Vidigueira. Seguiu-se o almoço com militantes e o candidato pediu a todos os vidigueirenses que tenham confiança num cidadão que se assume perante a sua comunidade. Hoje, para mim, não é apenas um dia qualquer. Seguiu-se, apresentei-me perante vós, digo que sou capaz. Assumo a promessa mais sagrada que um cidadão pode assumir perante a sua comunidade. Peço-vos que em mim deposite o que de mais importante uma comunidade encerra, a sua confiança. Em entrevista ao PSD TV, José Manuel Maldonado apresenta o seu projeto como humanista, aproximando a autarquia às pessoas. Com base nas pessoas, viado para as pessoas e mobilizar as pessoas em trabalhar em conjunto com a autarquia. A autarquia tem estado desfazada, as pessoas estão afastadas da autarquia e, nesse sentido, é necessário que as pessoas façam parte e preencham o espaço que há nesse vazio. Marcaram presença João Roberto, candidato à Assembleia Municipal, e Mário Simões, deputado e presidente da Distrital de Peja. Mário Simões, deputado e professor Pedro S. Legenda Adriana Zanotto